Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é o sonho? O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa. Mas você sabe que falando desses caras loucos, o rei do... é o rei da Tailândia agora, né? O mais novo. É, o playboy lá. Tailândia tem rei? Tem, ele nomeou o cachorro dele coronel, não foi? Ele deu um cargo pro cachorro dele. Aí disse que a galera ficou mó revoltada, não sei se ele tirou a patente do cachorro, não, mas esses caras são tudo louco. Eu queria conhecer a Myanmar lá da Tailândia, mas agora tá, a chapa tá fervendo lá. É, não sei como tá, eu acho que teve um monte de países que aproveitou a pandemia pra fazer as merda internas, né? Pra não... Isso, parece que tem um presidente louco, né? É, então o Brasil se aproveitou pra não vacinar. Pra fazer merda aqui, bom, já tava fazendo. É, como é que aproveita a pandemia pra não vacinar. E aquele da Bielorrússia que ele teve setenta e poucos por cento de reprovação. Tipo assim, teve a votação, aí mais de setenta por cento da população votou no outro, e aí falou, foda-se, ganhei, ganhei. É isso. É o sonho de todo presidente fazer isso, né? Ai, caralho. Quero que se lasque, eu vou continuar. Ele é o doidão que falou que pra controlar o coronavírus tinha que tomar vodka e fazer sauna, não é? É, é isso aí. Ele falou, vodka e sauna cura coronavírus. Se o Bolsonaro, se falasse que era o Bolsonaro, ele falou isso ia acreditar. É, ele falou que os dois são de extrema-direita, então. Os dois são... É complicado, Bolsonaro, né? É um nível de... Mas acho que o Bolsonaro não chega nesse nível, não. Se você tenta por cento contra, foda-se, eu vou ficar, bora, desvesta, para a rua desgraça, bora. Eu acho que não. Tomara que não. Acho que não consegue, mas... Acho que ele tentaria. Você acha? Até o Trump tentou lá. O Trump tentou lá. É, mas o Trump não tem poder nos Estados Unidos, já o Bolsonaro, ele tem mais poder no Brasil que o Trump nos Estados Unidos, eu acho. É, a gente vai borrar. Tipo, eu acho que o Bolsonaro tem mais poder no Brasil do que o Trump tem nos Estados Unidos. É que o Trump, esse, ele influenciou através da rede social lá, mas não chegou nem, mano, é de que quem manda nos Estados Unidos, mesmo nos presidentes, tem os picão atrás, mano. É, que os caras fodão. Ah, mas ele aqui também não tem os caras fodão atrás? Que vai mandar no Bolsonaro? Será? Na Venezuela tem, né? É. Não é o Maduro o cara que manda lá? Mas ele não ficou verde. Não, dizem lá. Dizem lá que quem é o Maduro. Não, o Maduro? Não, foi o da Cuba, o da Cuba que morreu. Da Cuba. Da Cuba, o de Cuba morreu, como é o nome dele? Não, mas ele acertou essa, ó. É isso aí. O Fidel, o Fidel bateu as botas, pô. O Lula não foi, fez uma... O Chaves também, bateu as botas. O Lula, o Lula. O Maduro. Fez até uma presença, pô, porque morreu que era amigão dele. Foi o da Cuba, o outro. O Fidel, o... Teve aquele... O Hugo Chaves também não morreu. Não, foi um dos dois desse que era amigão do Lula, né? Aí entrou o Maduro. Não, os dois eram. Aí entrou o Maduro e que... Aí dizem que quem manda lá é o presidente do partido, né? Não é o Maduro. O Maduro tá lá só... O Maduro, ele era... Como que fala? Ele era metroviário. Tipo, ele não entendia nada de política. O cara pilotava metrô, assim. Tem o outro lá, né? Um outro presidente também junto com ele. Não tem? Ah, o Gaidão. Ah, é? Acho que acabou já, né? Ele tentou... Ninguém considera lá. Eu não sei. Ele ainda tá na Venezuela. Eu não sei. Eu sei que ele foi lá e falou. Ah, não. Eu sou presidente também. Aí ficou dois caras, assim. Caraca. É, mano. Tem um cara que é doido. Tu tem que escolher qual que acredita que é presidente. Mas daqui a pouco vai ser assim aqui. Vai ter o Bolsonaro falando, o Lula falando. Aí cada um escolhe. É o meu esse, pronto. É. A lei é... Foda-se a lei. A lei é... Tu escolhe o que faz. Você escolhe o que quer seguir. Eu... Não acho que no Brasil não chega... Não tem como chegar assim, não. Espera 200 milhão de pessoas, né? Nesse país aí tem pouca gente, né?